E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Começando aqui mais um vídeo pra vocês. E hoje, mano, o negócio é o seguinte, eu vou passar por um vídeo que a gente fez no motovlog que deu muito ruim, tá ligado? Eu tava bem longe de casa e a gasolina da MT-09 acabou. A moto acabou a gasolina. E meu irmão, eu tive que virar o super saiyajin pra conseguir chegar até o posto com essa moto. Deu muito trabalho pra chegar até um posto, então vocês vão ver o que aconteceu. Realmente foi bizarro. Eu tava voltando de outro lugar, fazendo um vídeo no trânsito, dando umas esticadas assim no corredor e tal, porque eu não fiz nenhum vídeo andando pesado no corredor com a MT. E nesse vídeo de hoje, eu fiz. Só que eu acabei tocando a MT com tanta força que a gasolina acabou. Isso mesmo, a gasolina acabou. Bom, vamos pra parte que a gente tá alucinado aqui no trânsito de MT-09. Lembrando aí, galera, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, então, vamos que vamos. Negócio aqui, ó, vocês vão ver o que que rolou aí. E bom, né, galera? Vamos no toque aqui da MT-09, no toque de malandro louco. Mô, toca a chave, meu Deus, neném. Mô, toca aqui, tá afiadíssima, galera. Cada dia que vai chegando mais perto de vender ela, eu vou ficando mais triste. Acabei de ele encontrar com um cara ali pra trocar uma ideia sobre a venda da moto. E vamos ver se agora vai, né? Tá difícil, rapaziada. Tá difícilzíssimo mesmo. Obrigado? Não tá nada fácil. Segura, pião! Segura, pião! Segura, mui! Rapaz do céu, o bagulho aqui é... Meu meu toque aqui, mano, é bravão. Já coloquei até numa doar aqui. Ui, ó! Tá, pega, chegou. Chegou a repuxar meu braço ali, hein, tio? Você viu? Perdi o movimento do braço na medida com o bagulho, isso viu? Pra virar pra trás é muito fácil com essa moto, mano. Essa moto é perigosa, velho. É uma MT que ela tem de bonita, ela tem de forte. Ela tem de perigosa. A moto aqui é invocada, mano. O bagulho é invocadão. Ó, blitz. Vai comer blitz de Londrina hoje, hein? Uuuuh! Cê é louco, tio! Uuuuh! Cê é louco! Na tocada louca mesmo! Vai... Vem tocando pra louco o bagulho. Tocando pesado o GMT, filho! Pesadão! Uuuuh! E aí que cê celebra, cê empina no corredor. Deixa eu tirar desse modo A aqui. Senão nós vai acabar se matando antes de chegar em casa, hein, mano! O modo A não dá pra brincar, não, hein, filho! Eu vou... Quase que eu bato no maluco aqui, velho! Eu bato esse ali, já ia dar ruim, já. Já ia arrumar treta. Aí, pronto. Aí o cara ia em casa, ia jogar ovo no portão. O cara ia testar a fidelidade do namorado dele, né? Ia atormentar a vida do cara pro gato da vida. Só porque não é relo no guidão dele. Então é melhor nem relar, tá ligado? E aí, beleza? Beleza! O sinaleirão abriu também, ele corta. Uuuuh! 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 Segura, papai! Vamo aí, tiozão do Corsa! Do Celta, do Corsa, sei lá. Foi tão rápido que eu nem vi que carro que era, filho. Tchuk-tchuk! Ai, 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 ai! O parão, o parão, o parão, o parão! Vamos lá, vamos nós! Vamos para, moleque! Vamos lá, um grauzinho, eu entro dentro daquela montana ali, com a moto. Entrar dentro da montana com o bagulho. Uuuuh! Entrar dentro da montana com o bagulho. Vai, esse é, tiozão! Uuuuh! Sério, louco, o bagulho passa berrando muito. Uuuuh! O sinaleiro ali tá fechando. Fechou, bebê. Se passou aqui é multa. Que é multa. Passou a multa no bagulho. Olha o olhar dos mano em cima da mina. A mina tá emagreceu, pai. Tanto que o mano olhou. Não, grande é de Brasil! E aí, beleza? Tá de boa? De boa, de boa! Uau! E aí, que vem também de novo, hein? Ui! De novo, hein, mano! Barulho, tá, né? Tô, louco! Você é louco! Uuuuuh! Uuuuh! Hã? Tô gravando, manda um salve lá! Tem que deixar o like e se inscrever nesse canal, né, mano? Tem que deixar o like! Acelerou e empinou! Alô, prana do corredor! Tamo causando, papai! Uuuuuh, bebê! Cê é louco! A M-T-zona não tá pra brincadeira, não! O negócio chega berrando mesmo! E causa mesmo! Estrota tudo mesmo! Ó! Cê é louco, neném! Cê é louco! Isso aqui não é normal, não, filho! Isso aqui é muita agressividade pra uma moto só! Cê tá louco! Cê é doido! Deixa eu ver, deixa eu ver se o carro não vai virar aqui, né? O cara tá dando certo, não tá fazendo nada! Então, toma cuidado! Ó! Gasolina já tá acabando! Eu dei uma acelerada ali, o bagulho falhou! Vou colocar gasolina! Tem que colocar gás, né, Mike? Tá achando que o bagulho é só acelerar o motorzão? Ai, cê é acabar no meio do rolê, tio! Que merda! Que merda! Ai, coloca a quarta! Quinta! Ai, vai acabar! Não! 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 Acaba não! Vai moto! Vai moto! Onde que tem um ponto de gasolina, mano? Mano do céu! Deu ruim, tio! Acabou a gasolina do bagulho, velho! Não acredito nisso! Não acredito nessa! Tem que chegar em algum lugar, né? Tem que chegar com essa gasolina! Mas, gente! Eu tinha passado por uma... Mike, Zé do Vídeo, eu tinha encontrado sem gasolina na Rodovia de Londrina! Ah! Não! Não tem afogador, Sajosa? Não tem afogador? Ai, não! Não! Volta! Xiii! Deu ruim dar uma chacoada aqui pra ver se melhora! Muito corte, né, viado? Muito corte! Olha aí, a moto tá indo! Ixi, mano! Ixi, mano! Vixe, mano! Alguma coisa me diz que eu me dei muito mal, que eu vou ter que empurrar a moto! Ó, tô passando pelo radar aqui, pelo menos! Onde que eu vou levar minha moto pra abastecer, meu irmão? Onde que tem um posto? Olha! Não vai, tio! Ai! Não! MT! Não! Volta! Gasolina! Saudade, né? Porque minha moto tinha gás! Mano do céu! Deu ruim completamente aqui, velho! Olha o jeito que o negócio... O negócio que deu milha a missão, velho! Acabou o gás, tio! Acabou o gasolina, mano! Ai, ai, ai! Será que dá pra subir pelo menos aquela subidinha ali, mano? Com a gasolina desse jeito? Oremos, velho! Tomara que no movimento da moto o negócio suba, velho! Meu Deus, deu ruim completamente! Deu ruim completamente aqui! Salve! Me ajuda no gás aí! Ui! Vai dar! Vai dar! Não! Volta! Volta a gasolina! Filha da mãe! Deixa eu passar aqui, irmão! Não fica travando aí, não, velho! Ai! Eu vou chegar no posto! Eu vou chegar! Vou chegar no posto! Eu tenho fé! Ai, não! Não empurrar a moto na rotatória, não! Eu preciso fazer alguma coisa aqui, mano! Urgente! O posto tá ali, gente! Vai conseguir! Chacoalha, chacoalha, chacoalha! Então vem, jetão! Porque aqui nós estamos sem gasolina, papai! Aleluia! Chegamos no posto! Uh! Uh! Que sorte! Resorte! Agora até faz ronco, né? Até vai barulhinho bonitinho, né? Deixa eu parar aqui, deixa eu abastecer essa moto! Vamos dar encher o tanque do bagulho agora! Só de raiva! Pelo amor de Deus, né? Ficou na bota aqui, mano! Nena senhora! Acabou com gasolina no meio do rolete, tio! Cê é doido, cachorro! Opa! Coloca... Deixa eu ver... Coloca 30 pra mim, de aditivada! É, vai encher o tanque, não! Se eu falei que ia encher, eu tava brincando! É, acho que eu vou encher o tanque! O que que tem aqui na carteira? Minha belitação é meu, tico-tico! Rapaz, o gasolina acabou comigo no meio da... Dois meses de dezembro! Daí eu vim dando ligando assim, chacoalhando, chacoalhando, a partir! Aí que chegou ali, morreu! Falei, danão! Só tem que passar o tatuário empurrando! Daí eu consegui chegar aqui! Loucura, velho! Loucura, loucura! Seis horas... Duas horas depois... Não sai no vral aqui, porque agora não tem gasolina! Já, já acaba de novo! É, que chuva! Falou! A moto tem gasolina de volta, meu filho! É tudo o nosso! É tudo o nosso! Tá dominado aqui, hein? Em nome do 021! E, bom, vamos fazer o seguinte... Vou me encerrar nesse vídeo por aqui... Que bom que eu consegui gasolina, não é mesmo? A gente não precisou nem descer da moto até chegar no posto... Graças a Deus! Bom, vou indo nessa! Muito obrigado, todo mundo! Lembrando aí, pra quem não tem essa camiseta aqui do canal... Vai no meu site, que tá aqui, ó... No primeiro link da descrição, beleza? Bom, eu vou indo nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima! E é nóis! Valeu, ué! Fui!